Vamos seguir falando sobre a tensão na Rússia. Vamos agora receber aqui conosco no CNN 360, o Roberto Ibel. Ele é professor de relações internacionais da ESPM, pesquisador visitante da King's College em Londres. Roberto, muito obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Estou acompanhando a CNN Brasil. Roberto, muito bom de ter aqui, até para trazer para a gente a leitura que a comunidade internacional vem fazendo sobre esse episódio. O que ele nos revela sobre a situação política e militar da Rússia nesse momento? Olha, Carol, acredito que esse vídeo que a gente acabou de assistir aqui, pronunciamento do presidente Vladimir Putin, demonstra a preocupação sobre o quão vulnerável a Rússia está neste momento contra uma força que é interna, que é o Grupo Wagner. Os atos que nós acompanhamos hoje ao longo do dia, já durante a manhã em Moscou, madrugada aqui no Brasil, de fato mostram que a Rússia viu a sua estratégia de guerra, sua estratégia de defesa, muito vulnerável em virtude do avanço das tropas do Grupo Wagner em direção a Moscou. Essas tropas chegaram a ficar cerca de, segundo relatos da imprensa russa e também da imprensa internacional, cerca de 200 quilômetros de Moscou, três horas da capital rússia, que é o centro de poder, é o centro estratégico dessa guerra. Então nós vimos aí algumas ações, por exemplo, o prefeito de Moscou pedindo que a população ficasse em casa, adotando uma lei antiterrorismo, decretando feriado na segunda-feira, agora dia 26, proibindo qualquer aglomeração pública até o dia 1º de julho. E nós estamos falando de uma força, em termos militares, não muito grande. Cerca de 25 mil homens hoje são contabilizados nas forças do Grupo Wagner, que é uma organização paramilitar, em termos mais comuns, é uma organização de mercenários contemporâneos que estavam atuando em nome da Rússia na Ucrânia e que chegaram muito próximo a Moscou, e cuja retirada, cuja interrupção, digamos assim, de avanço à capital russa foi uma deliberação que foi intermediada não por forças russas, não pelo Ministério da Defesa, não pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo Comando das Forças Armadas Russas, foi intermediado pelo presidente da Bielorrússia, de Belarus, Alexander Lukashenko, que é um grande aliado de Putin, considerado por alguns o último ditador da Europa, de um pequeno país que é próximo da Rússia. E ele que acabou intermediando, já existem confirmações oficiais, inclusive, essas negociações entre o Grupo Wagner e as autoridades russas. Então, o que demonstra hoje, tem falado desde o começo do dia, tem escrito isso, inclusive, que foi um turning point, foi um ponto de mudança na guerra, não necessariamente com relação à Ucrânia, mas com relação às estratégias que a Rússia vinha adotando e que agora terá que mudar de curso, mudar de rota, por causa desse episódio, e a gente viu aí nas próprias palavras do presidente Vladimir Putin, que ele considera como se fosse uma traição. Então, isso é a leitura que eu faço para o dia de hoje. Quando você coloca que é um momento de virada e de uma necessidade de mudança, passa esse caminho por uma mudança da narrativa adotada por Vladimir Putin, além da estratégia militar? Com certeza, desde que essa guerra começou, eu já mencionei isso várias vezes aqui na própria CNN, não é uma guerra apenas geopolítica, não é uma guerra nos modos tradicionais, como a gente conhece, é também uma guerra de narrativas. E a narrativa que se tinha até agora era que o Grupo Wagner, que é composto por paramilitares, por mercenários, enfim, também já pessoas que foram recrutadas em prisões russas, eram um apoiador, eram um suporte às forças russas na invasão do território ucraniano. E o que se prova hoje, o que nós vimos, é que o Grupo Wagner tem um poder de barganha, tem uma capacidade de autonomia, inclusive de chegar até a própria capital russa. Então, isso certamente vai provocar uma mudança na narrativa russa, porque o Kremlin, o Putin, hoje, ficaram muito vulneráveis, ficaram, como a gente viu, a 200 quilômetros deste grupo que avançava sobre a capital russa e que poderia, como ele mesmo, o próprio líder do Grupo Wagner, o JNP Roth, acabava dizendo que poderia ser um derramamento de sangue, que poderia ter uma tragédia muito maior. Quem sabe, quem duvida que isso poderia acontecer de fato, porque a gente viu que as tropas russas não conseguiram conter o controle, manter esse controle do avanço dessas tropas numa capital muscovita. E o valor de Mieselensky, Roberto, ele é muito enfático ao falar em fragilidade, fragilidade da Rússia, fragilidade de Vladimir Putin. Você teve aí uma quebra do comando militar, uma queda do comando estratégico, principalmente quando a gente fala do conflito na Ucrânia. É o momento agora para a Ucrânia reconquistar seus territórios? Essa estratégia agora que a gente está vendo, inclusive a informação que trouxemos há pouco, já várias frentes de contra-ofensiva sendo abertas e simultaneamente. Podemos também ter uma virada na guerra a ponto de Volodymyr Zelensky retomar o controle de áreas ucranianas? Olha, é possível sim, Carol. Até porque vi mais cedo, inclusive, de um jornalista ucraniano no Twitter, ele colocando que o inimigo do nosso inimigo é nosso inimigo, fecha aspas. Ou seja, o Grupo Wagner, apesar de ter declarado uma contra-ofensiva às tropas russas, às forças russas, ele continua sendo um invasor, continua sendo o inimigo da Ucrânia. Mas o que escancara hoje, que fica muito claro, é que uma grande cidade foi tomada pelo Grupo Wagner, a cidade de Rostov, no Dom, que é uma cidade, os brasileiros vão lembrar, o Brasil jogou na Copa de 2018 naquela cidade, então é uma cidade grande, é uma capital, e que foi controlada muito facilmente pelas tropas do Grupo Wagner e que abriram caminho muito facilmente rumo a Moscou, cerca de poucas horas estarem em Moscou. Então, os ucranianos, observando isso, não tiveram uma participação, evidentemente, nessas ações do Grupo Wagner, porque são seus inimigos, mas eles observaram esses pontos de vulnerabilidade da Rússia. Então, eu tenho comentado que isso serviu até como um combustível para um repensar das estratégias da Ucrânia com relação à Rússia, porque o que a gente vê até agora, a Ucrânia se defendendo, contra-atacando, mas não atacando necessariamente com tropas, com forças diretas no território russo. Então, eu não descartaria no futuro, inclusive, um avanço das tropas ucranianas se conquistarem, evidentemente, a região da Crimeia, a região do Dombas, conseguirem, de fato, chegar até o território russo, que aí sim seria um revés na grande estratégia da Rússia para com essa guerra. Então, certamente, os ucranianos observaram com muita atenção hoje e provavelmente vão tomar novas medidas, porque viram que aquela força russa que se imaginava que existia, na prática, ela não existe, inclusive, é vulnerável a grupos terceiros, como o próprio Grupo Wagner. E aí entramos no ponto das várias consequências que podem vir a partir desse episódio. Não sabemos ainda nem os termos desse acordo, né, Roberto? Mas em que medida esse episódio envolvendo o grupo de mercenários Wagner pode fazer com que outros grupos insurgentes desafiem o poder de Vladimir Putin dentro da Rússia? É uma questão, né? Quando nós estudamos isso em geopolítica, por exemplo, com menos 90 alunos, um dos grandes problemas quando você tem na guerra não é nem a incerteza, porque a incerteza você prova ou comprova se aquele fato estava correto ou não. O maior problema é a desconfiança. E isso é o que despertou hoje, né? Até que ponto o governo russo pode confiar no Grupo Wagner e em outros grupos de paramilitares, de mercenários, para levar adiante a sua estratégia militar de ocupação do território ucraniano? Então o elemento da desconfiança é péssimo, considerando termos estratégicos, para um país que busca levar adiante essa conquista do outro território. E aí uma outra questão que eu acho que é importante também demonstra a própria capacidade de Vladimir Putin continuar liderando. O que a grande preocupação era é que o Grupo Wagner invadisse Moscou e tentasse dar um golpe de Estado. E nós vimos que talvez existiria essa batalha dentro do território da capital russa, né? E até que ponto eles poderiam avançar no creme? Conseguiram de fato depor no Putin? Eu acho que essa é a grande incógnita. E um terceiro ponto, que escancara também a vulnerabilidade política de Putin, que é um estrategista, que nós vimos até agora, mas é uma estratégia que tem apresentado várias deficiências, é o seguinte, precisou de uma intermediação, de uma negociação de Lukashenko, de um pequeno país, tudo bem que é aliado de Putin, para que o Grupo Wagner parasse de avançar com relação a Moscou. Então, tudo isso deixa muito claro que tanto esse poder político de Putin como o poder militar da Rússia não tem aquelas condições, aquela estrutura, aquela força que nós imaginávamos que tinham, né? E aí sim pode servir de combustível para a Ucrânia, inclusive para a própria OTAN aumentar o auxílio, o apoio às forças ucranianas. Roberto Ibel, ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM, pesquisador visitante da King's College em Londres. Roberto, muito obrigada mais uma vez por conversar conosco e até uma próxima. Obrigado, boa tarde.